Fala pessoal, beleza? Estou aqui no aplicativo da Crypto.com, baixei ele agora há pouco, em breve estarei solicitando aqui o cartão A princípio já achei bem interessante, já fiz o cadastro, passei a documentação, já comecei ganhando aí 24, 25 dólares Até para quem quiser ganhar também esse valor deixarei o link e também o código de convite na descrição desse vídeo Basicamente eu fiz aí a verificação de e-mail, de telefone, também passei a foto da CNH, frente e verso e também tirei uma selfie Este é o cartão, o Bluey, a princípio eu vou pedir este aqui Então é bem prático para fazer aí, não tem muito segredo, foi aprovado rápido até Pelo que estou percebendo aqui, pelo que vi, algumas informações, vai ser um cartão de débito Onde eu posso ter criptomoedas aqui e passar aí, como ele vai ser um cartão, pelo que eu vi, um cartão internacional Não tem taxa IOF, se você fizer compra no exterior, então já é uma grande vantagem aí E fora os cashbacks e também a questão aí que eu estava falando já no começo do vídeo, os bônus aí No caso eu comecei já ganhando 25, eu posso estar convidando pessoas Comecei agora há pouco, meu código está aqui Vou começar a fazer isso Porque são oportunidades Criptomoeda cresce cada dia e já começar ganhando Bônus ilimitado para si e para seus amigos Partilhe o seu link de referência com amigos Quando seu amigo fizer stake por um cartão Rubi ou superior Ambos receberão 25 em Cru Cara, eu ainda sinceramente tenho que ver bem certinho Aqui tem mais detalhes Eu vou ler também aqui Porque eu apenas fiz o cadastro e tal E já apareceu aqui para mim Agora tem que ver se ele está desbloqueado esse valor Mas pelo jeito tem que fazer stake É bom daí a gente dar uma lida bem certinho Mas é bem interessante A Crypto.com está crescendo bastante Olha aí, tem todos os detalhes Eu vou dar uma lida aqui, vou traduzir Vamos ficar de olho E quem quiser já aproveita Então a princípio estou achando que vale a pena sim Não é à toa, ó Steak, Cru Vou traduzir depois bem certinho ali Para entender esse detalhe aí da indicação Valeu galera, um grande abraço Se gostou do vídeo deixa aquele like Compartilha se tiver alguma dúvida Se eu souber aí estaremos respondendo aí nos comentários Valeu, até a próxima Tchau Tchau Tchau